Olá, senhores do Espaço O Conselho. Tendo em vista a preocupação de muitos homens quanto à Lei de Violência Psicológica contra a Mulher, Lei 14.188, o brother Bruno do Espaço Social Artes levou algumas dessas preocupações da comunidade de debate sobre o assunto ao deputado estadual Arthur Duval, no intuito de fomentar o debate e também projetar essas ideias e preocupações para mídias mais mainstream. Então, eu trouxe aqui trechos importantes desta entrevista para comentarmos sobre. Antes de tudo, vale ressaltar que, para esse espaço aqui, o simples ato de levar a público e a agentes políticos algumas das pautas e preocupações da comunidade de debates masculinos já é um avanço. Independente das críticas que está a aproximação da comunidade com alguns dos políticos, com voz na sociedade, seja alvo de críticas, Eu deixo aqui as minhas saudações não só ao Bruno, como também ao Júnior, que, independente do fim que leve esses diálogos, levaram pautas importantes, incômodos a megafones da sociedade que não está dentro dessa comunidade e que acaba também chegando a outros homens. E deixando claro que uma ação política não anula uma ação no meio individual. Você pode ser uma pessoa que se instrui individualmente para não passar por esse tipo de provação jurídica, ao mesmo tempo que apoia iniciativas positivas de levar politicamente ou socialmente uma mensagem a um público maior. Já peço, claro, que curta esse trabalho enquanto eu trago para a mesa Bruno e Arthur para analisarmos juntos e comentarmos sobre alguns dos principais pontos. Não deixe de se inscrever no canal caso não conhecesse espaço ou conselho falando de masculinidade na sociedade, cultura e relações. Então, seja bem-vindo. Vamos conversar, então, com os camaradas. Então, vamos lá. Se eu fizer uma lei aqui, toda lei, na verdade, ela tem um negócio chamado é o espírito da lei. Por que ela foi criada? Então, você tem um problema, você quer solucionar esse problema. Se eu estou criando uma lei porque eu acho que a mulher é mais frágil do que o homem, eu já parti do princípio completamente errado. Tá tudo cagado. Tá tudo errado. Agora, e aí vem a parte que é um pouquinho mais polêmica até, se eu, através de dados, entender que há um problema na sociedade e eu quero corrigir esse problema, você parte de uma premissa legítima. Quando a gente analisa os números de violência, são escabrosos os números de violências de homens contra mulheres. E não são tão grandes assim, isso não significa que são inexistentes, de violências de mulheres contra homens. Portanto, há uma clara distorção numérica. Isso aqui não é... A mulher é mais frágil, a mulher é mais forte, não é mais uma decisão, um juízo de valor moral. É um juízo de valor estatístico. Se há, estatisticamente, uma maioria absoluta de violência contra a mulher, é natural que hajam medidas para consertar essa distorção. O que não significa que essas medidas são sempre corretas. Bom, aqui o Arthur comenta que os dados de violência do homem sobre a mulher são esmagaduramente maior, ou melhor, de forma absolutamente maior do que os das mulheres sobre os homens. Será mesmo? Bem, em relação à violência social, segundo o Atlas da Violência, cerca de 92% daqueles que sofrem violência na sociedade de modo geral são homens. Então, cerca de 8% aí são mulheres. Então, aí, um total de 600 mil homicídios no Brasil, 90% desses são masculinos. E ali, uns 8, alguma coisa por cento são femininos. Mas agora, recortando essa taxa de homicídios apenas para ambientes domésticos, os homens representam 16% das mortes em ambientes domésticos, enquanto as mulheres representam quase 40% dessas mortes. Aí você pode pensar que a narrativa, então, pró-mulher, nesse sentido, está certa. Afinal de contas, 40% das mulheres, quase, morrem em casa, em relação aos homens. Mas aí é que está. Esses 16% dos homens que morrem em ambientes domésticos são um fragmento daqueles 92% totais da sociedade, daqueles 600 mil absolutos que morrem. Então, proporcionalmente, morrem muitos mais homens em casa do que morrem mulheres. Então, de um total de 8%, 40% desses 8% morrem em ambientes domésticos. A mulher que morre em ambientes domésticos. Então, em números relativos, dá-se a impressão de ter uma maior quantidade de mulheres que morrem em casa em relação aos homens, mas o número absoluto, de total, constata-se que os homens morrem mais em quantidade em casa. Mas eu não gosto de usar esse dado, porque esse dado é de mortes gerais. Então, pode ser, por exemplo, um homem que se acidenta em casa, que cai fazendo uma obra e tudo mais. Ou mulher, né? Que também tem um acidente doméstico que não é relacionado à violência doméstica, e sim mortes domésticas. Então, tem um dado interessante do SUS, que deixa mais claro essa situação. Das pessoas que recorrem ao SUS vítimas de violência doméstica, cerca de dois terços são mulheres. Em relação aos homens, né? Que é aí um terço. Então, são homens que buscam o SUS para retratar violência doméstica. Isso deixa claro uma razão de 60-30, quase, né? Onde 60% dos casos de violência doméstica, a qual se recorre para tratamento de feridas e tudo mais, são mulheres. Enquanto 30% ali são homens. Isso realmente deixa claro que a maioria das pessoas que buscam tratamento por violência doméstica, dos ambulatórios e tudo mais, são mulheres. E 30% são de homens, apenas, né? Mas isso é muito longe de ser uma maioria absoluta, uma maioria esmagadora. O que o Arthur comenta aqui é uma impressão social, dado o discurso muito forte na mídia com relação à mulher, né? Que sofre violência e tudo mais, aqueles alertas todos, e campanhas como essa que gerou dessa lei atual de que as mulheres sofrem violência doméstica, e de fato sofrem, e de fato são maioria. Apesar disso, não é uma maioria esmagadora, apesar de ser um dado sério. Não chega nem perto, por exemplo, e aí sim, de uma maioria esmagadora, das vítimas de acidentes de trabalho serem homens, 90% de sem tetos, cerca de 80% serem masculinos, ou daqueles que tiram a própria vida, em porcentagem, serem, em maioria, homens também. Então essa razão 60-30 de violência doméstica não chega perto da razão 10-90 e 20-80, quando o mal social são outros que não o ambiente doméstico. Então é aquilo, né? Por que que nessa razão 90-10 ou 20-80 não se cria uma lei que beneficia o homem nesse aspecto, mas uma razão 60-30 já é suficiente para criar um absurdo jurídico como esse? Esta é a lei específica que o Bolsonaro sancionou. Em primeiro lugar, eu não li a lei, tá? Eu quero lembrar que sou deputado estadual, então se o pessoal vier me cobrar, ah, mas você não leu a lei, calma, gente. Isso é um debate federal que eu não me abstenho, porque eu acho que eu, como agente político, tenho que falar de tudo. Você fala, meu, sei lá, um governador do Ceará fez tal coisa. Qual a sua opinião? Eu tenho que ter uma opinião. Pode ser que eu não saiba exatamente, tecnicamente... Até porque o Arthur, antes de se candidatar, ele tratava de pautas federais e estaduais, enfim. A briga dele foi com relação a pautas e avanços do Estado, já que ele se entende como liberal. Então, se ater à esfera estadual, agora, quando seria conveniente, não faz sentido, né? Seria contraditório, dada a carreira dele. Então, de fato, é importante que ele se atenha a pautas que, de forma universal, agridem aquilo que ele acredita, né? Até porque é um avanço. Começam com leis federais e podem vir a âmbito estadual. E vice-versa. Pode começar no Estado de São Paulo, por exemplo, que é a maior capital do país, e depois avançar pra pautas federais, quando entenderem que começou a funcionar em ambientes estaduais. Certo? Diferente, por exemplo, da deputada Carolina Campagnolo, que, para estar ao lado do presidente, acabou amenizando as dores dessa sanção da lei. Inclusive com a que se chama de mãezona, a tal da Damares, né? Que é muito chegada a deputada e tudo mais. Então, é importante não se abster e ter independência, ao invés de criticar aqueles que apontam às incoerências. Então, nesse sentido, o Arthur tá certo. E, claro, apesar de não ter lido a lei, né? E pra aqueles que não leram, meus companheiros, a lei não se restringe apenas a relacionamentos amorosos e familiares. Essa lei estendeu para as relações sociais. Então, é trabalho, amiga da faculdade, do colégio, seja o que for. Não é simplesmente uma mulher chegar numa delegacia e falar assim, estou sendo vítima de violência psicológica. Por quê? Porque eu acho que sim. Não é bem isso. A mulher tem que provar. Ela vai ter que mostrar, sei lá o quê, conversa de celular, testemunha, imagens, eu não sei o quê, mas ela vai ter que provar. Aí nós caímos num problema que não é só dessa lei, de todas as leis. O que é a violência psicológica? Aí você cai em algo extremamente subjetivo. Isso é um problema pra qualquer lei que parta de um princípio subjetivo. O Arthur argumentou aqui a favor da sensatez de que uma mulher que reclamasse a sofrer de algum tipo de violência até ela provar o contrário, o homem, até ela provar isso, o homem estaria numa zona de segurança nesse sentido. Mas nós sabemos que a palavra da mulher numa sociedade como a nossa, que juridicamente a favorece como o homem tendo que ter o ônus da prova, acaba que a figura feminina tem como respaldo a sua palavra. e pode sim julgar um homem a partir disso e ele pode sofrer as consequências disso antes que consiga provar a sua inocência. Então achar que a mulher irá ter que vir com todo um documento, vários prints de WhatsApp ou áudio de WhatsApp e alguém advogando a favor dela, dizendo ela sofreu mesmo e tudo mais, como respaldo para que o homem não seja afastado. E outra, essa lei, ao contrário da mulher da Penha, como medida preventiva até que o caso seja solucionado, não prega só o afastamento imediato do homem, e sim o encarceramento do homem. Então isso é muito complicado. Imagina o seguinte cenário, numa noite, lá para as duas da manhã, uma mulher entra na delegacia aos prantos. E ela faz o formigerado sinal X vermelho, alerta vermelho é o nome da campanha da Damares, e apenas aponta a delegacia da mulher o X. O simples ato dela fazer isso já é o código desse projeto criado de que ela sofreu algum tipo de violência de alguém próximo a ela e que, portanto, esse homem ou essa mulher que atentou contra ela é afastado do seu convívio até que provas sejam colhidas, testemunhas sejam ouvidas e a coisa seja esclarecida. A gente nunca pode cair no erro de achar que o cara é culpado até que se prove o contrário. É ao contrário. Todo mundo, isso não é para homem e para mulher, isso é para absolutamente todo ser humano. Você é inocente até que se prove o contrário. Existem algumas distorções na lei, né? Lei trabalhista é o seguinte, você é empresário, você já é culpado até que se prove que você é inocente, o que é uma distorção. Eu comentei isso no vídeo anterior, a relação de patrão e empregado é a mesma relação de homem e mulher, devido às proporções. O patrão, em tese, seria o homem que tem que provar quando é culpado e a mulher ser empregada, que está numa situação de fragilidade, em tese, né? E jurídica e econômica. Então, ele tem ali o respaldo da lei para validar a sua palavra. Ele argumentou contra o que ele havia dito mais cedo no vídeo. apelar para a sensatez no momento que uma mulher precisa ser acolhida socialmente, achar que vai ser imparcial e racional? Qual que é a dica que eu dou? Não se coloque em situações de risco desse tipo. Como? Número um, saiba com quem você está se relacionando a ponto de estar num lugar sozinho com essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Número dois, saiba qual é o estado de consciência daquela pessoa que você está levando com o ambiente privado. Porque o que acontece? A gente vê muito essas histórias. Acabou de sair um que era de um jogador, sei lá, eu não lembro agora de cabeça, mas que foram cinco caras com uma garota para um camarim e depois alegou estupro coletivo. Eu não sei o que aconteceu, não vamos fazer juízo de valores aqui. Cara, ali era um claro risco de que não ia dar coisa boa. Os caras não deviam ter se colocado naquela situação. com uma mulher bêbada. Você não faz, você não leva. Você não está com cinco, você não leva uma mulher bêbada com um camarim com cinco brothers. Você não leva. Ponto final. No teu caso, cara, é claro, era tua ex-namorada, você conhecia ela, você sabe com quem você está falando. Só que houve um fator de risco. Você viu que ela era uma pessoa insumada e que ela tinha bebido. Foi a decisão mais sensata você levar ela para um ambiente privado? O argumento do Arthur aqui possui muitas falhas. Afinal de contas, ele está olhando as relações humanas de longe, como se não participasse delas, porque no meio dinâmico social, você não calcula esses passos na hora de lidar com as pessoas. Inclusive, pessoas mascaram comportamentos porque se vêm esporadicamente, como é o caso de um namoro, por exemplo. Então, entender esse tipo de filtro, de mecanismo racional ou melhor, ultra-racional na hora de lidar com as pessoas, eu não vou levá-la para um encontro num bar porque ela é ciumenta, eu não vou levá-la a um camarim porque ela é ciumenta ou porque ela bebe de vez em quando demais. Você está no meio de um furacão, do olho furacão social, as coisas acontecem, vão indo pelos rumos que você não fica racionalizando 100% cada passo seu. Inclusive, o próprio Arthur foi na época do que ele fazia vlogs nas ruas e tudo mais, naquele ambiente no meio da extrema esquerda, enfim, ele já foi vítima de acusação de violência sexual por uma menina que apontou para ele e disse que ele a violentou. E acabou tendo que parar na delegacia refugiado para tentar prestar queixo e dar panos quentes. Eu poderia olhar de longe e falar por que você fez isso, Arthur? Por que você estava lá? Não, aconteceu. Numa festa, casa de amigo, faculdade, esse olhar distante da realidade, como se tudo fosse objeto de análise e você não estivesse inserido nisso, até que ponto que isso é controlável? Pessoas falam, pessoas conversam. Cinismo e dissimulação existem. Pessoas mascaram traços de personalidade tóxicos para lidar com o mundo e só depois você vai descobrir isso. Cara, eu sou homem também, eu concordo com isso, eu acho que é um absurdo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, imagina o efeito colateral da gente ir afrouxando as leis. Cara, quando você vai assim para lugares remotos no Brasil, existe, e eu não vou chamar de cultura de estúdio porque isso é baboseira, infelizmente alguns crimes acontecem mais em certas regiões do que em outras. Isso daí eu não tenho a menor dúvida. Existem dados, isso é estatístico, isso é a minha opinião, de que há um enorme número de violência de homem para o homem. Então, temos que fazer isso para corrigir? Temos. Existem efeitos colaterais? Existem. E aí eu vou cair num negócio que é quase um clichê aqui que eu vou falar. Como é que você corrigir esse problema de uma forma absoluta? Só tem um jeito de construir isso. E aí a gente vai cair e isso aqui eu ouço desde criança, que é educação. Uma população educada, se faz necessário numa população como essa, se tem menos dependência de leis como essas, que geram efeitos colaterais. Eu achei frágil esse argumento do Arthur. É como se você criasse brecha com esse tipo de argumento para o Estado se agigantar para depois, então, através de leis extremas, no futuro, você não precisar mais delas. Mas quem é que vai revogar essas leis a qual o Estado já ganhou espaço teórico para avançar? Outras, novamente, ele não cita o número, cita apenas que há muitas violências contra as mulheres. A razão que eu trouxe aqui de 60 a 30 é justificável criar uma lei dessa, sendo que em outros campos, como eu já comentei, a razão de 90 a 10 contra os homens ou 80 a 20 contra os homens. Então, é claro aqui que essa razão de 60 a 30 só é alarmante porque é a mulher que está sofrendo e não porque qualquer ser humano sofreria, já criaria-se uma lei absurda como essa. Então, quando é uma mulher sofrendo, 60 a 30 vira um absurdo. Quando é um homem sofrendo, 80 a 20 faz parte, é a sociedade, sigamos, né? É a ideia da descartabilidade masculina, né? O homem em si já possui a sua vida em valor menor do que o da mulher. Então, quando uma mulher sofre, e agora até psicologicamente, tem o aval agora para através de apenas um sinal com a mão e da sua palavra por um homem em xeque. Você vê como esse assunto, cara, ele é profundo, ele é difícil, ele não é um debate azul e eu já cometi alguns erros de considerar esse assunto um debate leviano. Por isso que eu acho importante pra caramba isso que a gente está fazendo aqui, conversar de forma profunda sobre isso. Isso é assunto seríssimo, isso é assunto muito sério. Porque, do mesmo tempo que você pôde quase... É complicado, o Arthur não está com o conteúdo da lei, né? Ele não leu a lei, então, enfim, o debate pelo debate, mas sem conteúdo é complicado. Tem um monte de gente que mesmo com esse monte de ferramenta de lei ainda é vítima de fato, de agressão de fato. Então, cara, tá, a balança tem que ficar onde? Difícil, hein, cara? Uma coisa que eu acho muito complicada... Criar leis didáticas. Sei não, Arthur. Ela começou, a menina foi baixando a agulação até que, claro, a gente foi a júri e eu provei, tá claro, e eu entrei com denunciação coloniosa. Nesse caso, onde foi de forma completamente dolosa, eu tive a intenção nítida de mentir, eu tenho de ser punido. Essa minha crítica é o argumento inicial de que você deve criar leis que reeduquem para depois não precisar delas. Porque é esse tipo de argumento que faz brecha para as pautas progressistas que usam das leis como engenharia social para criar distorções como essa. imagina se essa menina na época tivesse essa lei aprovada e ela viesse com um X na delegacia da mulher e só fizesse isso e apontasse para o Arthur. Isso é um sinal de seita. Acabou para ele. Até ele provar, tirar o SD da câmera, não sei o quê, ele ia estar encarcerado e afastado da garota, que inclusive era menor de idade, já que era um colégio, né? Quando a gente fala assim, tudo bem, vamos criar uma delegacia especializada para atendimento de homens nesse sentido. Cara, é um gasto público imenso que a gente tem com mulher para atender uma estatística muito baixa. Então, novamente, eu discordo do Arthur. Primeiro que não acho que seja baixa nesse nível que ele está achando a ponto de ser irrelevante. E outra, olha a importância, e o Bruno comentou isso no vídeo, dos homens quando levam um arranhão, uma queimada de ferro, um jato de água quente, uma ameaça com faca, mesmo que não chegue as vias de fato, de chegar na delegacia e prestar queixa. Porque essa impressão de que os homens não sofrem porque tem essa vergonha social de declarar ou acha que é maluco, é assim mesmo, ou fenas malucas, bobagens do tipo de argüens sociais que impedem o homem de engrossar estatísticas reais e dar um olhar mais apurado para a realidade que já acontece, aquele empurrão, aquele tapa e tal, ameaça de, enfim, se você falar com ela de novo, eu te mato, o que é isso? Se escolher o contrário é um absurdo, mas o homem não sente que isso é uma ameaça à vida dele e é não relativize violência psicológica e física feminina porque você, em tese, é capaz de resistir a ela. Você não é. Você já não está resistindo. Você já está subjulgado a ela. Essa é a questão. Então, olha só ele achando que, por conta das estatísticas não estar representando a realidade, visto que muitos homens não falam, logo, não vale a pena o dinheiro público nisso. Sendo que, mesmo assim, 60 a 30, a razão não é tão baixa assim a ponto de ser relevante. Bem, meus amigos, o debate tem 40 minutos, quem quiser conferir ele na íntegra, está no canal do Bruno, vou deixar na descrição do vídeo, talvez até no comentário fixado também. Então, vai lá, confere e dá um apoio ao camarada que está fazendo um trabalho excelente de divulgar as ideias da comunidade no mainstream e em pessoas fora da bolha, que estejam fora desses assuntos e que podem ser um canal importante para atrair outros também homens, a esse debate e reflexão. Quem sabe uma porta de entrada interessante. Claro, se inscreva no canal aqui no Espaço Conselho, claro, tratando sempre com uma crítica à masculinidade e também conversa sobre cultura, filosofia e sociedade. Então, seja bem-vindo. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho, vamos questionar tudo. Tudo mesmo. Abraço. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Obrigado.